Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, pessoal. Sou o Cristiano André e esse é o canal UDiarte, né pessoal? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí como eu fiz essa linda mesinha, pessoal. Com gavetas, ó, toda funcional, né? Uma mesa excelente aí para fazer trabalho, né? Tipo, funciona como uma esquivarinha, né pessoal? Essa parte aqui das gavetas, né? Se quiser, pode fazer uma gaveta só, né? Para colocar o computador, né? E colocar o teclado, né pessoal? Ali é um design muito interessante, ó. É show de bola, né pessoal? É muito fácil de fazer, né pessoal? Então eu vou estar mostrando aí no vídeo aí todo detalhado aí, todos os detalhes aí como eu fiz essa mesa aí, pessoal. Com as medidas aí, tudo fácil. É muito fácil de fazer aí, qualquer um vai conseguir, tá? Bom, para começar nessa mesa eu vou precisar fazer uma peça igual a essa, né? Então você deve estar perguntando, tá? Mas como fazer uma peça igual a essa? Então é isso que eu vou estar mostrando aí agora, né? Fica aí no vídeo aí e acompanha. Bom, então quando nós fazemos a peça, né pessoal? Vamos usar aqui um pedaço de tábua, né? Uma tábua de 20, né? De pino, né? Com uma polegada de grossura, né? Aí ela tem um metro e trinta de comprimento. E outro pedaço com 90 centímetros, né? De tábua de 20 também. Então a gente vai fazer um X aqui, ó. Emparelhando essa parte de baixo aqui, né? Aí aqui é a parte que eu vou fazer o tampo da mesa, né? Então como o meu tampo vai ser com 40, eu vou deixar 47 aqui, ó. A distância de lá aqui, ó. 47. Então agora eu vou prender aqui com sargento, né? É só pra mim medir certinho daí e ajustar ainda. Consigo ajustar melhor a medida. Fechou 47, né? Que é o tanto que eu quero. Então é isso aí. Bom, então você tá aí, né? Você tá presa a peça aí, né? Então agora a gente vai colocar ela de pé aqui, né? Uma superfície plana aqui, né? Agora pra emparear essas pontas aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Essa parte dela deu 7 centímetros, ó. Então vou marcar pro chão aqui 7 centímetros aqui. Nessa tábua aqui e 7 centímetros aqui, ó. E aqui eu vou levando a esquadra até onde fechar os 7 centímetros. Aí a gente vai riscar aqui e cortar essa parte fora. E vamos riscar também aqui em cima, né? Pra não perder o alinhamento, né? Preciso chegar a mexer a peça, né? A gente manda no risco pra não perder a medida aqui dos 40 centímetros que é a do tanto. Bom, né? Veja, né? Fechou certinho no chão, né? Parei o livro, né? Agora a gente vai medir a altura dele aqui, né? A minha vai ser com 74 a minha altura. Então, vai dar 74. Daqui pra lá, então, só... Pra marcar eu vou estar utilizando o nível aqui, né? Que daí já fica... Anivelada a parte da mesa, né? E aí, ó. Bom, então, a tenda aí, né? É uma parte pronta, né? Eu tenho as outras partes cortadas aqui, né? Então, agora eu vou montar, né? Sobre essas aí, né? O importante é sempre cuidar, ó. Porque essas de dentro, as mais pequenas, de 90, vão ter que ficar azuis pelo lado de dentro, né? Então, aí é só montar alguma pela outra, né? Na mesma medida aqui, ó. Bom, então, está aí, né, pessoal? Duas laterais e duas peças. Agora vamos fazer o tampo, né? Vamos fazer com dois pedaços. Um 85, né? Agora é fixar um aqui, nessa parte, não desse primeiro. Bom pessoal, está ficando assim então, na sua mesa, só vou colocar essa aqui de cima, só que vou fazer umas travas por baixo para firmar ela, depois vou fazer uma gaveta, duas gavetas para guardar papéis. Então é isso aí pessoal, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. É isso aí pessoal, ative o sininho para não perder novos vídeos. Bom pessoal, vou fazer uma mudança no projeto, achei que ficou muito alta essa prateleira em cima da mesa, então vou baixar aqui vinte centímetros aqui nessa parte. Então eu vou desparafusar aqui, vou cortar aqui e vou baixar isso aqui. Bom pessoal, baixei aqui, ficou muito melhor, ficou mais baixa a prateleira aqui em comparação com o tampo da mesa. Agora vou fazer uma trava aqui atrás, vou botar umas travas aqui para tirar esse balanço dela. Então o que que eu fiz, eu fiz umas duas punhas assim ó, os pedaços desse formato aqui ó, bem conferido o esquadro aqui, bem certinho no esquadro, que eu vou paraafusar essas aqui assim ó, aí que vai firmar a mesa. Então vai ficar uma lá e a outra aqui. Bom, então pessoal, agora eu vou botar essas duas gavetas né pessoal, eu fiz essas duas gavetas né pessoal, eu vou botar essas duas gavetas aqui né, não mostrei para não ficar muito comprido o vídeo né, mas uma hora eu faço um vídeo aí mostrando. É uma gavetinha simples né pessoal. Então eu vou botar essas duas gavetas aqui em baixo né, e eu não vou estar utilizando corretiço nem nada né, então eu vou fazer um sistema muito simples aí que eu vou estar mostrando aí para vocês. Então eu fiz essa peça aqui de madeira ó, que é da altura da gaveta aqui ó, um pouquinho mais alto, ela vai ficar embaixo da gaveta aqui. Então como vai ser duas gavetas né, uma lá e outra aqui, essa aqui vai no meio aqui né, ó. E essa parte aqui vai ser o suporte que vai apoiar a gaveta em cima né. Então, no caso ela vai aqui ó. E lá na outra, no outro lado vai ter um sarrafinho por baixo lá que vai dar esse suporte também. Ó. Então, pô, um sistema muito simples aí né, e muito fácil de fazer né. Qualquer um pode fazer. Então, eu vou estar fixando aí que vocês vão entender melhor. Então, pessoal, já coloquei a do meio aqui né. Agora eu vou colocar esses dois sarrafinhos, um de cada lado aqui ó né. para ter o suporte da gaveta aí ó. Então, aqui eu já tinha marcado a medida que é a mesma distância que daqui ó, dessa tabunha aqui ó. Que ela é um pouquinho maior que a gaveta. Bom, então ficou assim né pessoal. Olha, uma ideia né, muito simples né, e fácil de fazer né pessoal. Daí fica assim as gavetas ó. Tudo certinho ó, ela encaixa e não precisa usar uma poledista né. Daqui ainda eu vou fazer o tampo da gaveta aqui né. Pra ele fechar certinho aqui daí. Mas a ideia é essa né pessoal. A princípio né. Foi de bola né pessoal. Essa aí vale um like né. Bom, então agora eu vou botar essas tampas aqui né. Que é a tampa da frente das gavetas aqui né. Então, uma em cada lado. Então, pra mim colocar certinho, vou apontar uns prégios aqui. Pra ficar certo no lugar aqui né, na gaveta né. Pra depois eu parafusar ele. Bom, então já tem aqui né pessoal. As gavetas aqui né, alinhadas aqui né. Então agora eu vou botar uns parafusos por dentro aqui né. Pra reforçar aqui né. Depois eu vou colocar um pegadorzinho aqui então. Bom, então a gente tá ficando assim né pessoal. As gavetinhas aí é uma show de bolas, uns pegadorzinho. Então agora eu vou dar uma lixada dela e passar um verniz aí então. Bom, então é isso aí né pessoal. Então agora eu vou tirar as gavetas aí né pessoal. Eu vou pintar ela e passar um verniz na cor móvel ainda. Tchau. 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 bacana, espero que vocês tenham gostado pessoal, muito obrigado de coração para quem ficou até o final do vídeo para quem ficou até o final do vídeo